Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Pawe Máfia Garoto Ah moleque, estamos aqui no Farm Simulator 19 Conforme o episódio anterior, estamos colhendo o contrato Campo 7 Colheita de soja, essa última carrocinha A gente vai fazendo as coisas de uma forma que não deixa muito monótono para vocês Ok, a última carrocinha, o contrato já está encerrado Agora são seis e meio, o sol já vai surgindo Por enquanto, surgindo na minha sess, eu tenho que gastar dinheiro Tem que gastar dinheiro, sobrou ali um grãozinho Às vezes, dependendo, você tem que fechar os olhos para algumas coisas, não é verdade? Porque sempre trazer a colheita e pegar um grãozinho daquilo vai dar, sei lá, dois quilos, três quilos a mais Aí não adianta de nada, essa aqui é a grande realidade Então, dependendo do caso, você vai fechar os olhos Beleza garoto? O contrato está encerrado, agora que o dinheiro vai começar a entrar Até o momento você tinha saído Aí Entrou já mais dez mil aí Aí A garoto Beleza, de nove mil mais o contrato Vamos lá, o contrato aqui, concluído mais doze mil Menos aí o arrendamento dos itens, dos equipamentos Foi dez mil Vou te contar que os vizinhos eles tem algum esquema aí com a loja que vende as coisas lá O seu zé que vou te contar Porque se eu fosse um lugar equipamento daquele Não sairia dois mil não, pode ter certeza Arado sai bem mais caro Para você arrendar um arado bom aí, sair três mil você ia arrendar Imagina se comprar A garoto E a gente está trabalhando aqui no algodão Vamos dar uma olhada, são seis e meio ainda O sol ainda não surgiu Aqui está minha ultratora que está estigando aqui, esperando aqui somente o desenrolar aí Da plantação Aqui está minha máquina de algodão A máquina de algodão ela prensa e ela Ela colhe o algodão e vai prensando assim Formando um fardão Aquele fardo ali enorme Beleza garoto Deixa eu tirar aqui A coletadeira da frente Que o outro está reclamando aqui Vamos deixar ele Fazer a manobra dele Deixei um pouquinho para vocês verem como é que funciona o sistema E esse aqui eu já vou soltar aqui Botar o ovo Olha aí Como que ela faz Estica ali o negócio Agora solta seu fardo aí Seu bebê maravilhoso Maravilha garoto Temos aqui Temos aqui Acho que quatro fardos Já tem um no caminhão Vamos ver lá Está no caminhão Exatamente O caminhão já tem um fardo Vamos carregar mais um Tem mais dois no campo E o que a colheitadeira colher Eu faço assim Eu faço assim A espinta Como ela é bastante versátil Eu pego o fardo Como ela está empurradinha E já Já se acentua ali Dentro da carreta A carreta ela leva dois fardos Eu posso levar um fardo Eu tinha comentado para vocês Que essa carreta ela é Bastante versátil Por causa disso Você consegue aqui no F1 Programar diversos tipos de produtos E fazer com que ela se autocarregue Então vamos apertar aqui Ou ela se carregou Mais um fardo Vamos ver aqui Na minha colheitadeira Se tem duas colheitadeiras No contrato Por que você não está usando as duas? Eu usei Usei as duas colheitadeiras Só que como está no finalzinho E ela Estava cheia Como vocês viram Estava cheia e soltou o fardo Não compensa você colocar as duas Para colher Porque ela não vai dar carga E você vai perder Olha lá, está vendo? Tem aquela peça vermelha ali Ela prensa Ela prensou Subiu Subiu Talvez ela está Está bem vazia Ela desceu ali O cursor ali O pneumático Desceu até o final Então vou deixar ela trabalhando aqui Para ela botar mais um ovinho Está com 30% Tem mais essa linha aqui Uma outra vez Mais duas ou três passadas dela Acho que vai dar mais um fardinho Que é um lucro Na verdade Se não tiver lucro aí nas cores Não tem jeito Então Vamos Ajudar aqui a carreta Vamos organizar ali Vamos organizar ali com A sprinter Tem três Mais um Estou contando que tem a Mais dois fardes forrestes Sim Estou com cinco fardes Talvez Temos aqui meu upload O plano do upload O follow me É Control da direita Mais O botão F Logicamente Se você tiver O mold Instalado Mas já se apertar Control da direita E F Se não tiver o O follow me Instalado Que não vai adiantar nada Esse contrato Ele é para levar aí Para a fiação A fiação Que ela A ideia dos produtos Vamos dizer De Ah Vamos dar um Chico de coisa Aqui ó Deixa eu segurar ela aqui Estava perdendo Vamos ver se a carreta Vai se adireitar Fica uma pena Para o trânsito Como o campo não é céu Ainda dá para ser passado Por cima do campo Sem Nenhum prejuízo Como o campo não é céu Ainda dá para ser passado E A carreta Vem aí Vem que vem Pormilho pelas beiradas Garoto Ó Galera Dá para ter muito cuidado Hein Vamos entrar aqui Vamos ver se está Está tudo mistinho Um carro lá Mas Não dá tempo Vou pegar aqui O caminho da fiação Um caminho meio tortuloso Mas É o que tem para hoje Não tem jeito O molde aí O follow me Ele acompanha Eu sou maneiro de dirigir Então você tem que fazer aí Devagar Fazer a curva aberta Senão a carreta vai chegar ali E vai querer ferrar tudo Aqui Modo administrador É um modo Um pouco mais difícil E é como Um nível normal Ainda deu uma grana boa Passar uma muralzinha aqui Sem ficar espalhando Se não Existem uns campos Aqui nesse campo Aqui O campo 18 Tem bastante área Tem bastante área Para você expandir Você pode comprar Um campo pequeno E fazer a expansão dele Deixa eu soltar aqui O farro Quando chegar ali Ele já vai Já vai pegar Tá né 25% Já recebido Vou pegar aqui a carreta Tem só uma moça Tem outra moça Aqui Beleza Garou Pobre máfia Aí Vocês não viram Se vocês não viram Os vídeos anteriores Pobre máfia Está com uma batalha De moça Aqui Eu não tenho preconceito Que o pessoal costuma ter Os gatos Principalmente Ficam muito decepcionados Quando vêem Que a moça Não é moça Tá Soltando aí Os fartinhos Na esquerda É contrato concluído Quer dizer que Sobrou Sobrou lá em cima Mais dois fartos Beleza Sai lá e catar Voltar lá Vou deixar o splinter aí Não tem necessidade Estou fazendo uma lambança Bons tempos Dura Truck Assistente B Concluiu o trabalho Possivelmente Aquele negócio do farto Tem que pegar Não tem necessidade Então você não Obtenha Você dá uma segurada Acordou tudo 46 por 6 Não sei se ele vai soltar O fardo Não sei se ele vai soltar Vamos desligar Aqui Apertar Y Aqui Para soltar Beleza Ele soltou O fardo Esses dois fardos Vão ser meu Que é aquilo que eu tava falando pra vocês Se você deixa as duas máquinas lá Trabalhando Aquele 46% Que seria o fardo incompleto Ele ia ficar Nas duas máquinas Ele ia ficar 20% de cada E você não ia lucrar Aí o sol vem raiando A garoa A tabula A vida da fazenda Começa cedo O Power Mafia Tá aqui se matando Tá aí trabalhando Pra você Você pensa num horário desse aí Tá tomando café da manhã O Power Mafia já Já cuidou aí dos 3 cavalos aí De quatro Já Já andou com 3 Tá aí esquematizando tudo Tudo garoto O campo aí O campo 6 6 nao 12 Que é o do Power Mafia Ele tá Tá crescendo A cevada Que é o que tava plantado Já tava semeado Tá tudo Tá tudo Aí se encaminhando Muito bem 66 mil Ganhar dinheiro É muito Menos rápido Que gastar dinheiro Gastei Aí basicamente Um ponto 1 e 100 Aí né Que é 1250 Você começa Gastei aí Rapidão Mas vai pra você ganhar 1 milhãozinho Deixa eu contar Que Não tá sendo fácil não Vamos ver o segundo episódio Ainda tá Ainda tá em tempo Não é verdade Não sei se consigo pegar vamos soltar e fazer um esquema aerotrunk aqui mas a gente faz aí com que seja eu fiz uma burrada de não diga ter soltado essa peça da colheitadeira eu colocava ela já de bunda no esquema aí saia de uma e entrava na outra seria muito mais fácil, muito mais conveniente vamos lá o outro lado o estilo americano ela vira muito pouquinho agitando olha aí o sol vem nascendo o pessoal do youtube, o pessoal que curte aí o Farming Simulator, a vida de fazendeira do Power Master pegou não dá lembra do campo, não ficou nada aqui não ok, vou colher tudo mesmo a atividade total aqui do cara do Power Master nossa, vocês estão vendo aí os fardos quadrados aí de algodão algodão é uma cultura, eu vou te contar que ela dá bastante dinheiro dá sim, mas o investimento pra você começar a mexer com algodão aí é da casa aí de meio milhão porque aquela colheitadeira vermelha vocês viram lá ela custa meio milhão então o negócio você tem que ver uma área boa você tem que ter um campo grande pra poder fazer render naquele campo lá ele deu cinco fardos vamos dizer quatro fardos completos um fardo incompleto vamos tentar fazer aqui a coisa inclinada, a curva da morte, vamos lá garoto vamos lá garoto vamos lá garoto vamos lá garoto vai para levar você está tirando onda você está tirando onda coisa da sorte você vai fazer essas lambanças aí com o pessoal do youtube o que é isso garoto e aí terminando o contrato eu já pego a sprint e já vou buscar o restinho da semente que sobrou lá na loja vamos lá vamos lá ver vamos despejar aqui soltando os fardos não sei porque aquela inclina dessa forma quando solta o fardo é uma forma estranha beleza entrou sessenta e oito mil estou fazendo bons negócios aqui mais quatro do contrato maravilha garoto vou passar lá na loja vou trazer aí alguma coisa vou fechar aqui ó entradinha vou estar na estrada essa é a parte mais baixa aqui do mapa é a parte boa de trabalhar mas como o jogo já me deu a opção de poder comprar um campo eu já escolhi um negocio mais top né tem que pensar mais para frente fazer uma sede Posso colocar mais umas criação lá Fazer uma coisa bacana Só que essa máquina tem que buscar e faz a deira Faz a deira que tem que buscar Deixa eu ver se dá pra pegar Dá pra pegar sim Mas já vou aproveitar o carreto aqui Sobrou esse tanto aqui de semente A garota é forte, a garota Power Mafia Ela é bastante forte Então ela pode carregar aqui Na realidade você nem aposta que consegue pegar esse Vou mostrar pra vocês uma outra mudança também que eu fiz Eu peguei aqui o Paisagismo E plantei grama Toda essa parte aqui lateral da minha terra Plantei grama Você pode, o Paisagismo, você pode modificar Aqui você pode ajustar o relevo Você pode também deixar o campo da forma que você queira Estrada ou cimento Porque eu tenho a intenção de ganhar um dinheirinho Eu apresentei aqui uma plantinha com uma arredoninha Você vem aqui e planta grama Já está do jeito para cortar Vou aproveitar aqui agora a grana que eu ganhei É tudo investimento Falar com o seu Zé aqui Seu Zé, vamos comprar, vamos comprar Seu Zé Beleza, garota, vou comprar Vou ter que comprar ou alugar um arado Vamos alugar então É isso que eu estava falando Se você arrendar custa R$3.000 para você arrendar esse arado É foguete, mano R$3.000 você alugar E esse daqui Você tem R$2.500, você tem R$4.500 O trabalho rende bem mais conforme o tamanho do arado Não é verdade? Esse aqui A gente tem R$7.000 para você arrendar Eu vou arrendar por R$7.000 Não vou comprar não Porque não é uma ferramenta que é muito fácil de usar não E eu uso mais só para fazer os campos ficarem maiores Agora eu vou ter que comprar a minha, deixa eu ver Uma ceifadeira Eu quero fazer feno aqui para os meus Ainda mais comprar uma ceifadeira Essa pequenininha mesmo Colocar na frente do trator Beleza, garoto O meu trator não tem entrada na frente? Já pensou? Se eu chego, não tem Eu acredito que tem Se eu não tiver, eu estou bonito Eu estou Estou a ceifadeira Vamos ver aqui Uma máquina de virar feno Uma máquina de virar feno De 16 mil Vou comprar Vou precisar comprar um peso para o trator Estou recomendando aqui que tem ou não Então eu vou comprar Se patinar a gente compra Agora eu acho que eu estou com a porta do seu Zé Tem bastante coisa, hein? Será que dá para carregar? Será que dá para carregar? Será que dá para carregar? Será que dá para não, hein? Pode, pô Vamos trazer o trator Você está aí sofrendo? Preciso do arado Aqui nós estamos na loja Agora sim Chegou o trator Olha aí, gente Esse conjunto já vai aqui Agora vai do jeito Se a gente fizer isso Agora vamos virar feno Já tem fardadeira A gente vai fazer aí feno Para os nossos animais Os nossos cabalinhos E já vai ganhando Uma grana também Vou avançar meu fome No esquema É só ajeitar aquele negócio da lojado O Power Map é forte O Power Map tem Mook Aqui é leite de cada Você está pensando o quê? Olha aí Esse aqui é um termo Não deixa fazer A alça Depois eu dou o do veículo Vamos levar tudo lá Para a nossa sede provisória Só ir na moral aí Que não vai ter problema nem Está vendo o trânsito Os carros estão indo para cima Aqui Se não passar direito Ele abatou Valeu, garoto Foi certinho De boa Não pode correr muito Porque se não O carro que acompanha aqui no fórum Ele se perde Tem que parar aqui Mais porrada Esse aí Tá bom A gente quer cortar a grama Não vai dar para cortar a grama Então se a gente ficar no meio da grama Deixa eu voltar para longe O meu colega achou Tá do jeito Tá bonito Tá gostoso Vamos cortar Cortar o drama Já vamos fazer aí As coisas que precisam ser feitas Tirar todo mundo do meio Tão bonito E depois a gente vai ampliar Esse campo A gente não Não são gente boa Eles não negam muito Se a gente colocar as coisas No terreno deles Não dá para cortar Verão com as minhas máquinas Aqui em seira Verão com a contadeira boa Cabe 5 mil aí De material São 2 mil de fertilizante 3 mil de semente Por isso que eu gosto dela É muito boa mesmo Tirando aqui Liberando espaço Essa colheitadeira Ainda não foi usada Provavelmente vou ter que arar Esse campo Pelo menos uma vez Eu testiguei algumas coisas Viu gente Como Essa história de aradora Porque Os vizinhos não tem que fazer Eles não fazem Aí você é obrigado a fazer Aí você se lasca aí Ainda não é história É isso gente Primeiro a gente passa o Até para fazer Com o follow me Como uma máquina Não dá Eu queria já fazer uma coisa Aí dar um passo Além da perna E não dá Mas já dá para ir trabalhando Não vai ficar aquela beleza Mas É o que dá Então ok V a gente abaixa B a gente liga G a gente passa para o da frente V abaixa B liga A gente vai passar aqui O coitador de grama Eu venho ver a máquina aqui Ela já vai virando aqui a grama E fazendo o feno Essa parte eu vou fazer só dessa vez Porque essa parte eu vou ampliar o campo Com aquele arado que a gente comprou E feito isso é só a gente chegar com a enfardadeira Tem bastante grama aqui Chegar para a enfardadeira Fazer os fardinhos E encher o rabo dos cravalos de comer Da garota Mesmo tendo falhado aqui Tem muito material ainda para recolher Vem assim senhora Eu fiz uma linha reta aqui do propósito Como eu não tenho ainda o endireitador Que a gente fala que é o enleirador Que é uma outra máquina Que é a linha afileira Então eu vou fazer assim E de volta vou deixar o meio O meio sem fazer Para mim põe fardadeira Eu já segui uma linha mais ou menos reta E fazer aqui Meus primeiros fardos aí Para os cavalos A garoto Ah, moleque Power Mafia Games O melhor do game está na Power Mafia Games Principalmente na Power Mafia Games tem ele Ele que está aqui O Power Mafia Garoto Ele passou a garota A garota roquete E ainda apoiou a Power Mafia Descontável Eu fiquei olhando e falei Que é isso? Que saúde? Eu não sabia que eu estava tão bem assim Então eu não tenho que dar um graça É um gato Então eu fiz aqui Já duas filhas Em filhas de ferro Aqui para eu não me perder Deixa eu já Desligar um filhão aqui Verde, filhão à frente Verde, filhão de trás Vai ficar Fica do jeitinho Aqui Ainda está com a enfardadeira, tá sim, é só soltar, olha garoto, isso aqui é um carro útil, isso aqui foi 24 mil, valeu cada centavos, é um veículo modificado, é um molde do Farm Simulator, mas vou te contar que é show, show de bola, quem fez ele está muito de parabéns. Bem fardadeira pessoal do YouTube, passa muito rápido o tempo, vamos deslumbrar ela, botão V para baixar, V para alugar, isso não dá para contratar empregado, você não tem que fazer, não adianta, vou estar pegando aqui o feno, passei exatamente uma fileira só aqui, justamente para não atrapalhar a minha máquina, apesar que está sobrando, ela espalhou um pouco sim, se der mais uma passada vai pegar mais uma querela assim de feno. O enleirador é uma máquina muito boa, mas seria importante se eu tivesse mais um trator, ainda estou meio pobrinho, está mais ou menos, vou te contar que olha, estou com 112 mil, e já saiu um fardo, já saiu um fardo, já produziu um fardo, mas o fardo está guardado ainda na máquina, estou com 112 mil, e não tenho dívida, mas eu acho que não, eu vou me decepcionar, acho que é tudo bom, tem 250 mil de empréstimo, olha só, eu vou pagar 10 anos, não sabia, ele começa com um empréstimo aqui, não estava nem se entende, sério, não sabia, mas 250 mil de empréstimo aí basicamente é um chamado de dinheiro de cachaça, você vê, você arrindou um negócio, é 3 mil, aí é quase nada, se vocês tem uma ideia, aí vamos dizer 600, 700 mil de tesouros, ele estava cobrando aí uns 2 mil apenas, já deitou um fardinho, já deitou um fardinho, estou perdendo um pouco, mas é só dar mais uma ou duas passadas, isso daí que eu recordo tudinho, fez um outro fardo, beleza garoto, beleza garoto, vamos aproveitar aqui que a farda dela está do jeito, deixa eu só desligar, já vou botar meu fardinho aqui para os meus cavalinhos, bom desligamento aqui, isso aqui dá para ajeitar com paisagismo, olha, o bichinho já foi que foi louco, já comeu, e assim é que é, beleza pessoal do YouTube? aqui é Farm Simulator, canal do Power Mafia, vou ficando por aqui, vou trazendo aí as novidades do dia a dia da fazenda aí do Power Mafia, então um abraço e tchau tchau!